E um carro pega fogo na Avenida Perimental, no Crato. O Marcos Carvalho, nosso companheiro do Grupo Radialistas do Ceará, traz as imagens. Vamos ver aí como tudo aconteceu. Olha aí, rola aí. Este incêndio foi nesta terça-feira, 13 de setembro de 2019, em frente à pagoderia Point Point, no Crato. Olha esse cara lá do lado do carro, olha. Tenta apagar o fogo com um balde d'água. Vai correndo lá na ponta, em frente à pagoderia. O senhor está atravessando a pista, correndo risco, porque aí é movimentado, viu? É a Perimental. Ele joga esse balde d'água, já pelo menos três baldes d'água foram jogados. O Corpo de Bombeiros já foi acionado, mas há aproximadamente uns 20 minutos e não chega. E as chamas estão aumentando aí, tá? Estão aumentando e o prejuízo com certeza vai ser grande para o proprietário deste veículo. Deve ter sido um problema elétrico. Aí o Corpo de Bombeiros chegou depois de quase 20 minutos. E depois disso aí demorou ainda um bocado de tempo, tá? Um tempinho que eles deveriam ter sido mais rápido, porque, olha só. Para tirar a mangueira, muito lento, deveriam ter sido mais rápido. E o fogo voltou, tá vendo? Olha, o fogo voltou e aí esse rapaz joga a mangueira para perto do carro lá para tentar debelar as chamas e evitar que o prejuízo seja total. O carro desse aí acabou o motor principal, né? Quem é que vai querer a carcaça de um veículo desse? E ia acontecendo o atropelamento aí nesse momento aí, olha. Esse cara vai atravessar. Eles estão jogando água com força mesmo, com muita força, para tentar apagar as chamas. Mas aí o dono com certeza vai ficar no prejuízo. Se fosse na serra aqui, nós teríamos... Olha, esse cara ia sendo atropelado, gente. Ia atravessando a pista, ó. Ficou com raiva do cara. Tinha que ter mais cuidado. Era ele, né? Que ia atravessando a pista. E aí ficou brigando com o motorista. Pois é. Agradecer ao Marcos Carvalho, radialista do Grupo Radialistas do Ceará, lá do Crápio, que nos envia essas imagens. Eles vim dizer o seguinte, está na hora de aqui na Serra da Ibiapaba termos o corpo de bombeiros. Se fosse aqui, o cara perderia o carro todo. Lamentavelmente.